vou começar a encher as caixas aqui rapaziada ai eu vou mostrar para vocês que não viu como é que o Zé Salo Lavois faz rapaziada se aproxima ai meu parceiro se aproxima ai meu camarada vou mostrar para meus amigos como é que o Zé Salo Lavois trabalha só rapaziada que vocês não olhem a chujeira que está indo para deixar a caixa não isso aqui vai ser classificado rapaziada mas não faz diferença não sabe? ó é desse jeito o que é que vocês acham? na opinião de vocês ai desse jeito assim adianta ou não adianta? para quem tem coluna rapaziada é uma boa estratégia viu mas tem que ter coluna boa também caso contrário rapaziada o cara se atrapalha no final do no final do dia viu só sei que as vezes quando o Zé Salo Lavois está com coragem ele faz desse jeito mas afasta bem ai meu parceiro assim ó e na minha opinião adianta um bocado viu adianta de verdade porque uma caixa dessa aqui é mais de um minuto para o cara encher normal e desse jeito o cara enche umas duas três e aí e aí e aí